Canal Rafael Crocodilo, divulgações CDS Crocodilo! E agora? Vem dançar, 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 vem dançar. Essa é a formação dos criam, é 4 , 4 e 2. Vida rosa que ela quer, não deixa pra decô Nossa formação de espia, é claro, claro e pô Vida rosa, ei, hein, vida rosa, ei Vida rosa, ei, hein, vida rosa, ei Ela gosta disso, vida rosa e putaria Aqui na treta do Martins, eu vou pra cá Crocodilo na área Crocodile junto aí, galera chegando, curtindo de boa O bicho monta na área, loucaçadores De impressão e gordo na área pra comandar o bicho bom E eu quero saber cadê o grito da mulher que tá solteira aí Eu vou pro baile, eu vou pro baile G-g-g-g-sainha Só as solteiras, agora eu sou solteira e ninguém vai me segurar G-g-g-sainha Daquera, daquera, daqueles Segura o fangue! Sou as cachorras As preparadas As fofosudas Amba, amba, amba A gatinha, coentinha Por favor, pra mim não vim Só quero escutar... Cadê o gritinho das virgens? Só tem peixe e o direito Tá cheio de onça Ai meu Deus, como é bom Cê vir da louca No segundo a sexta Esporro da escola Sabazaba de domingo Eu solto pipi e jogo bola No segundo a sexta Esporro da escola Dança que dança, dança, dança Dança com tranca Dança com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração E agora? Dança com tranca Dança com emoção Eu sou o Jonathan da nova geração Japa Gravações Japa Gravações Japa Gravações Japa Gravações Vai com suas amigas Pra lá Cuidado dela Só que não tem hora pra chegar em casa Joga a mão pra cima aí Joga 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 Jona Commission Entra pro Vigilنا Joga 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 Obrigado com a mulher, então eu vou dar pulga nela Novinha, safadinha, hoje eu vou falar pra tu De copão na mão, eu não quero arrumar mais confusão Só quero ver a pilanha e cutiça Joga a mão pra cima! Ô safada, se liga, você achando que eu tava com outra Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito Quem sabe gana? Quem sabe gana? Vez a discursão o tempo inteiro Por causa de uma vez a discursão o tempo inteiro Ô desculpa, mano, você não vai me perdoar não Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Suas amigas putiane, eu vou comer também Suas amigas putiane, eu vou comer também Eu te amava no tempo da escola Mas você não me dava atenção Eu pedi umas chances, até duas Mas você só mente não Você só mente não E aí, nossa resenha para esse já tá na área Eu não parei, fiz essa canção E aí, Tales, bora lá, o Momoro Vou te comer abandonado Galera que veio de Belém, bora minha tropa do 40 Bora preparar pro show Meu amigo Júnior, Alize, você é o Dunga, a primeira nama Bora preparar que vai começar Depois de 10 anos a gente volta, o Junta aí Obrigado pela receptividade e pelo carinho A partir de agora tem Dini Gordo, a referência chegou Quem tá feliz, bota o copo pro alto aí que eu quero ver Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a latinha pro alto Que o bagulho vai doidar Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Gordo e Dini no bração, arregaçando tudo Iê, 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 bota o copo Meu amigo Ceguetinha na mídia Direto de São Domingo do Capim E tá, vamos beber Hora que vai começar o show, papai Bora, Tabaco Te liga no som aí Traz a minha taça, escuta o meu som Pra comemorar eu vou fazer chover chandão Ela quer sentar só porque eu sou traficante Agora que os bichos mutam mil graus Agora também já se impressionou Agora Isaías da 160, ele também tá aqui Ela quer me dar só porque eu sou traficante Brota no serrão no meio do baile E tá chegando a resenha dos abusadores Depois de um tempo isso Dia 27 o rock vai ser pesado Com a carreta ciclone Lá no bar do Nery do Jutaí E ela vai sentar DJ Mirim de Dineilson O DJ José Mix O DJ Cleverton Arthurzinho Digital Rock do Josimar Pacote gelada 40 Tá feita a propaganda, pai Se tem baile no morrão Já sabe onde é o setor Que o Pozinho malvadão Foi ele que convocou Com nós o pente é certo Sem sentimento de amor Compromisso é carma e a glock O RW Se quer cair com o popô Novinha, tão cair Já que você duvidou Do que sou cap... Tima certo depois do baile Vai! Tima certo depois do baile Tima certo depois do baile Se quer cair com o popô Novinha, tão cair Já que você duvidou Do que sou cap... Amigo Júnior do 40 também já na área Bora, Júnior! Olha a tropa do... Ele falou que Vila já tá na área Um abraço a você, amigo Júnior! Cúlio! E você, Alize, também já na área E o amigo Dunga também, tá aí, tá? Olha o Dunga! Ele é só primeiro... Vamos lá! Ele mesmo! Vamos lá! Tropa do 40 já na área Boninho, boninho, boninho! Toma! Vai! Eu te deixei sinta na toda arrepiada Pra você se eu sou um pesão É... Devolveram a moleca do irmão, Tonelada! Eu quero decepção Quem que ela quer? Quem? Colô, colocadão Toma, colocadão Colô, colocadão Toma, colocadão Ah, essa música é uma perturbação na mente dele, falou! Colô, colocadão Colô, colocadão Colô, colocadão Agora que o bagulho vai doidar! Colô, colocadão Colô, colocadão Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar... Galé de São Domingo do Capi É hoje que eu... Galé de Bujaru Bota, prazer Galé da região, bora mascote Esportado O meu empresário, o Cássio da Favela Esporte, falou! Tá na hora do show! O It, bota, prazer Já não parou, tô aparecendo com essa rapa Vai ficando isso, rapaz, atrapa Aniversário do Cauã e do meu parcero, o Júnior Badala Prazer, desinjuntou Bora, Cauã, bora Júnior Olhando pra cara toda da boiçada Que prazer estar na festa do aniversário de vocês hoje Depois de 10 anos a gente volta ao Jutaí! Bora começar a esquitar a parada! Assim, ó! Hey! Oh! Hey! Oh! A referência chega logo assim, ó! Gordoidinho, pressão Esse é o DJ Paulinho Pra começar, pra começar 3, 2, 1 Jogo pra cima, faça o Guinho e dá o Guito Para, para, para Jogo, bracinho pra cima E dá de soquinho pra cima Para, para Ser de pra cima, pra cima 3, 2, 1 Endoida, endoida, endoida E doido o bagulho, endoida E doida, e doida, e doida É aniversário do Júnior Patala Olha o soninho Júnior Já! Bem romântico Tudo bem, tudo bem Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar Te esconder o que aconteceu Quem sabe engana, vai! Sei que às vezes eu jurei Uma coisa séria Sem mentiras, mas massa é meu Alô, junta aí! Vai! Sua melhor amiga é minha amante Meu caso escondido, você não percebe Que faço com ela várias noites a nos amar Tira no sul! Sei que arrisco nosso amor Quando me entrego pra ela e te deixo só Você não vive, eu conto Vai mais Esse meu defeito não lotou DJ Ivan Macedo Não tem expressão já! Vai ando, fiando, 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 fiando Agora deu você no pré-lunche O melhor de São Domingo do Capi já tá na área E toma na pressão, toma, toma na pressão Olha quem chegou! Meu patrão Edilson Assis Do jeito que rola em Belém Vai de impressão, solta o beat da marcante Vai, DJ, que esse som é desquiado! Ei! A referência tem nome, ó! Vai! E a galera E a galera joga pra cima E vem comigo, vem comigo na batida Vem comigo na batida Vai virar mais uma, vai virar mais uma sim, ó! Vai já rolar o ataque soviético, mascote É aniversário do homem, Edilson Assis E é sempre nome de Norte Motos A maior referência em moto da atualidade Tem camisa desta na cena, Brasil! Crocodilo Cadê, Brasil? Agora que o patrão tá na área, papai! Amigo Pascosta, você, meu amigo! Cássio da Família Esporte Tá na área também! E aí os garotos do Regi! O abraço do Dinho! Dinho! O nosso amigo DJ, Sandro Mixi! O cara que deu o pontapé inicial no evento de hoje! Obrigado pela recepção, Sandro! Foi muito açaí, muito churrasco, peixe frito O bagulho foi doido, olha! Vá, dona Larissa! A primeira dama do homem, dona Larissa! Ai, 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 papai! Toma aqui, toma aqui, toma aqui, ó! Eu quero ver as mulheres mais sinceras cantando bem alto essa aqui, ó! A mulherada do Junta aí vai cantar já! Meu amor, preciso saber Isso, faz o coraçãozinho, vai! Onde está você, que não tá aqui, pra gente se amar? Quero te abraçar, sentir o teu calor, vem me aquecer Os homens vão cantar também, madrinha! Vamos lá! Quero te abraçar, sentir o clima! Faço qualquer coisa pra ouvir, tua voz chamar pelo meu nome E aí, parceiro do Tabago, um abraço pra você aqui do Dinho Pressando! O que vale procurar por ti? Como é que é? Se você nunca me responde E se esconde É desilusão O que estou vivendo Vai me perder em vão A polícia me levou Tá bonito de mão! E a nossa galera do Riacho Doce Eles que estão marcando presença por ali hoje No festão aqui do Junta aí Obrigado pelo carinho, nosso povo Lá do setor, papai! Mais uma do Bruno e Trio Canta aí, canta aí, ó! Já! Hoje sou o resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz me sentir Como um beija-flor Procurando E o meu parceiro Mano é o Motos Peça e acessórios Um cara que comanda a região Eu não te amei Mas você não levou a sério Não sou o super-herói Nem os sentimentos Nem o peito e ferro Que nunca chorou Por amor Não, não, não veja em mim Nem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptomita me toca e fico fraco Eu vou revelar um segredo Eu vou revelar um segredo Quero ver, vai! Apesar dos nossos planos De tudo que viveu As mulheres mais sinceras do Juntai Como e quando Aquela que nunca traiu na vida Vou jogar o dedinho pra cima aí Joga o dedinho pra cima Moleque que nunca traiu Ele não acredita E eu quero ouvir Todo mundo cantando aí Eu vou revelar um segredo Mais sinceras Joga o dedinho pra cima E canta 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 Acabou nada Só tá começando Essa aqui todo mundo conhece Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhar Eu vou baixar o som E eu quero ouvir todo mundo Vocês Me diz amor Ah, dá pra ser mais alto Dá pra ser mais alto Quem tá feliz Quem não tem hora pra chegar em casa Quem tá com saúde Canta Será que um dia vai? Será que um dia vai? Vai me amar Será que um dia vai? Vai me amar Será que um dia vai? Vai me amar Toma na batida Você me dizia que eu não te queria Toma O rote das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Bora ver o Marcelo Sandro do Onyx E olha a galera vai fazendo aquecimento Vai começar Bora começar O show é de sassis Deixa eu testar O meu gacho Eu quero ver como é que tá Como é que tá Bora testar Tá testado e aprovado Vai começar o show, maninho Joga pra cima que vai começar Joga pra cima que vai começar Vai, vai virar sim, ó E aí meu parceiro O João, o Jesus O Justino, a equipe, sem gracinha O Maxwell, o Mauro do Salão Arte O Ivozinho, o Rock O Ivo tá todo mundo presente Vai começar o show Vai começar Vai começar Vai E aí E aí Edilzaciss E aí Juntai, sai festa E tu mora E tu mora Já tava no fluxo, aviseu a novinha no grau Sabe o que ela quer? Meu amigo Thiago Garcia, direto de Banho do Rio, também tá aqui, ó Aí começa o show, Garcia Aí novinha, eu sou safadinho Te jogo na parede e te empurro Empurra, 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 empurra Bora Gabriel, você O Bujo e ele que estão comemorando aqui Seu aniversário aqui do Groco Mil Graus hoje Bora pra cima Olha só, olha só, olha só Presta atenção É só Cachucadão, Cachucadão, Cachucadão Essa batidinha maneira Olha só, olha só, olha só Presta atenção É só Cachucadão, 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 Cachucadão É só Cachucadão, Cachucadão, Cachucadão Olha só, olha só, olha só Presta atenção É só Cachucadão, Cachucadão, Cachucadão É Crocodilo Já pra gravação em CDs Tá gravando? Coisas da vida Idiota 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 Tomou chifre pra caralho E quer sentar na minha pia Agora é Gordinho da Chavada Bora preparar pro show, Tonelada Tá na hora Aniversário do Caú e do Júnior Badala E depois de 10 anos a gente volta junto aí Aparelhagem de maior sucesso no estado do Pará É o nosso animal Aniversário do Caú e do Júnior Badala O bicho bom Amigo Lorinho e Giovanni Morre em Vegas Me arrastar no morro que eu te levo Fazer Bora Rony O Caio Tá todo mundo aqui Gradição Domingo do Capim Obrigado pela moral Tá todo mundo aqui presente E nosso Relações Públicas Além de São Domingo do Capim Quando se fala em Crocodilo Quem representa lá é o segretinho da mídia Me engravidou, vai ser um menino Me engravidou, vai ser um menino Bora patrão Dingo O rei dos carros tá na área Aqui no baile do Egito O croco vai te devorar O Japinho deve tá muito brabo É que eu tô incomodando o sossego do Japinho Ele mesmo Cuidado, ele pode tá do seu lado Cuidado, ele pode tá do seu lado Quem tem amigo corno, dá nele um abraço Ele é, ele é, ele é corno Mas é meu amigão Ele é, ele é corno Mas é meu amigão Com chifre desse tamanho Nem passa no portão Rapaz Não sabe E nem tá nem ligando Finge que não sabe Bora Dani, bora Vandecinha Vandecinha Morena de Concórdia Vandecinha Morena de Concórdia Vandecinha Morena de Concórdia Cadê o grito das mulheres sinceras aí? E cadê o grito das virgens? Quem não tem hora pra chegar em casa, bota a mãozinha pra cima Quem vai até seis da manhã faz barulho Joga pra cima que vai começar Chegamos, hein? Vai começar, junta aí Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar Votei, avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar, qual que vai quicar Alô, J. Sandro Mixer Vota Provideci um balde com água pra gente aí, pô, gentileza, meu amigo Vim, vou curtir o momento Agora que eu te vi pra cá e tenho camarão com açaí, moleque Malandro não para Te dando papo, a sede tá grande Malandro não para, malandro dá o tempo Liga o DJ do gata solteiro O açaí que é bom, o tabaco nada, moleque É muita tese, caralho Deu vale, é suco Deu mole Porra, tabaco É vapo É foda Vale, é suco Deu mole É vapo É vapo Ladinha Souza Vapo Vapo Alucena Souza As irmãs Souza de Bujaru tão mil graus Segura que vai começar o show Atenção as pessoas que estão próximas do palco aí, ó Vamos afastar um pouquinho que vai sair nosso show de fogos E a partir de agora É Dini Gordo na parada O show referência chegou no Jutaí Fora, maninho Aniversário do Júlio Badala E aniversário do Cauã E o show referência no ar A união entre a Vera e o homem Juntos vão fazer você dançar A criatura está furiosa E o bicho vai pegar A tentada vai rolar Ele chegou Dudão Crocodilo O bicho bom Pra comandar o bicho bom A referência do Pará Os irmãos Gordo e Dinho Pressão Eles vão comandar E botar todo mundo Pra dançar Alô, Gordo Vem comandar o Dudão Já tô no Jutaí Alô, Dinho Pressão Vem mostrar Porque o bicho é bom Tá na hora do ataque do animal Vem, meu animal Porque o ataque vai começar O ataque soviético vai começar Maninho Joga pra cima que vai começar Joga pra cima que vai começar Quem não tem hora pra chegar em casa Bota a mãozinha pra cima Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Vai começar Bora, Gordidinho Bota pra estourar Bora, Gordidinho Bota pra estourar Joga, Moura Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vai começar! Alô, Juta aí! Bora perguntar, gente! Cinco, quatro, três, dois, um! O ataque tá autorizado! Toma! Vai fogo! E aí! Lita um fogo no parque, 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 lita um fogo no parque! Põe a luzinha pra cima e grita! Pra cima! Balança! Tremece! Adora! Roger! Toma! Amores que matam! Lá vai fogo! Toma! 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 Toma na treta, novinha, pega a visão! Puta daninha, vou chegar coladão! Menos de um minuto, vou te levar ao céu! Vou te catumpar, vou fazer um order, 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 order! Primeiro tu recola, sempre sentar no céu! Toma! Toma no caqueado, toma! Toma no caqueado! Quem fica parado, vai levar ou tá ligado? Quem fica parado, vai levar ou tá ligado? Três, dois, um! Toma! Vem dançar, vem dançar, vem dançar É agora meu animal Vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem dançar Deixa na batida, deixa na batida Cadê o grito da mulher que tá solteira aí? Cadê o grito das virgens? E quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima Bate na palma da mão Assim ó, eu vou do rei e você joga no rol Ei! Ei! Torcida do pai sendo dá um grito A torcida do clube do Remo faz barulho E quem tá solteiro, dale o soquinho pro céu Soquinho, soquinho, eu quero ver agora acima A mulher que tá solteira, eu quero ver Joga a mãozinha pra cima O bagulho mais fuzido, tá aí Três, dois, um Toma! Vai, fogo! Me separei, porra Tô solteiro agora Tô solteiro agora Tô solteiro, tô solteiro agora DJ Tupá Vem com o Cássio da Favela Esporte Vem com o Cássio da Favela Esporte Aniversário do Mascote O bagulho tá doido Apaga tudo, Brasil! Tropa do 40 tá no mil grau! Cadê o grito das mulheres sinceras aí? Cadê o grito das vinges? Isso, acende o isqueiro lá em cima, vai! Quem gosta de fazer fumaça Só quem gosta, acende o isqueiro Acende também o flash do celular lá em cima Que prazer imenso, está de volta o Jutaí Agora joga pra cima, joga pra cima Quem é do Remo, quem é do Paissandu Quem torce pro Flamengo, acende tudo lá em cima agora Pra ficar bonito Aniversário do Júnior Badala Aniversário do Calum, parabéns Júnior! Na contagem, Jutaí! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! E eu vou do rei e você João do Rua! Êêêêê! Êêêê! Assim ó, só os caras dois de jogar a mão em Dalisau! Só os caras dois de jogar a mão em Dalisau! Sal, sal, sal! Dalisau, Dalisau! Três, dois, um, Dalisau! Êêêê! Toma! Olha o Pac-man, olha o Super Mario, olha o Pac-man! Faço o caqueado! Noviado, no vara, no viagem, no vaga! Noviado, no vaga! Chama! Chama ele! Quem tem, viadinho, ensina essa dancinha? Bem, viadinho, ensina essa dancinha? Faço o caqueado da Pantera cor-de-rosa! Um caqueado da Pantera cor-de-rosa! Faço caqueado da Pantera cor-de-rosa! Caqueado da Pantera! Um sorrinho, um sorrinho do meu grau, um sorrinho do meu grau Quem tem amigo viado dá o grito bem alto aí Quem tem uma amiga sapatão faz barulho aí Quem tem vizinha fofoqueira faz barulho 3, 2, 1, toma! DJ, a gente é brabo, porra Gordedinho que comanda, a pantera cor de rosa Gordedinho que comanda, a pantera cor de rosa Toma, toma, toma canqueado E vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá Esse é o canqueado da pantera cor de rosa Esse é o canqueado da pantera Eu quero ver o bagulho endoidar Eu quero ver o bagulho endoidar Estou dividido Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Devolveram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidaram a moleca do irmão Engravidou? Engravidou? Vai ter um menino Engravidou? Vai ter um menino Bagulho tá doido Júlio Vai ter um menino É a topa do Coritale Duga Você é sua primeira dama Do bem da manhã Bota a palma da palma do chão Enfim na porta e pele Bota a palma da palma do chão Eu peço pra você achar um amor Sua vida Alguém que seja tudo aquilo Que você quer Eu quero ouvir vocês Que ela seja a mulher foda e te faça Feliz Já que eu não fui a pessoa Que você sempre quis Eu te amo mas Eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu Eu só fiz o mesmo não Estando perto São vocês Saber ir embora também é prova de amor E a história Nossa história fica mas a gente Acabou Explode Tomara que Ele te leve pra viajar Que bonito Que bonito Que bonito Vale soltinho pro céu Soltinho pro céu Assim ó Assim ó O que pensa que eu sou Já que decidiu Vai ter que aguentar Essa mulherada Tá com saudade de mim Eu não sei Eu não sei Já da balada biruta Lá de São Domingo do Capim Eu O meu parceiro Garcia já no comando animal Bora Garcia Sete em gol Sete em gol Baby Eu vou te achar A referência do Pará Para onde eu vou estar Estou nessa garrafa de gi Que bebe Perder de mim Guerra da resenha paraense Lá de Bujaru Eu estou Obrigado pelo carinho que vocês tem Pelo nosso trabalho Carrafa de gi São pessoas que sempre estão aí Perder de mim Colocando evidência włas Naras No Vem dançar Vem dançar Vem dançar Que vem dançar Vem dançar Que vem divina E o hicê Vai ter que vir Perdo E a rapaz Cruzeiro Nesse O cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rindo e me entrego a você Me entrego a você DJ Ivan Macedo eu ir, taxa de bala Toma bala, toma bala, toma bala, tomaabala Esse é o DJ Paulinho Toma bala, toma bala Lengo, 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 lengo Toma toma Vem overe porque eu quero que tu me leva No país de favela, dança, dança e dança Vem overe porque eu quero que tu me leva No país de favela, dança30 Esse é o DJ Paulinho Nova News up, desce Os motoqueiros de Planeu Vai acelerando, acelerando, acelerando Vai acelerando tudo assim 3, 2, 1, toma 3, 2, 1, toma Se liga no som aí, ó! Pressão, pressão! Subirrubinho, você! O magnato é de a sua, Lívia! O magnato é de! Os bastidores do animal, segura, né? Buderam, puderam, 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 puderam! Amigo Júnior Alcott, sempre aqui presente ele, ah! Kelly do Sal! P 한다 Niel. O Nelson e o三 Jaru. Sobe e desce 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 DJ Lohan que tá jogando E por macrinho me amarro no piquinho que eu passo mal Aquele piquinho que eu passo mal E por macrinho me amarro no piquinho que eu passo mal Aquele piquinho que eu passo mal Pra ser o Ligo Tiquinho Leozinho Furigo, Bora Ninja A Anne do Lanche, Bora Neymar Tá todo mundo aqui Sobe e desce 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 Codidinho tome o grau Coelho não tem frescura Toca o rock doido que hoje tem Loucura 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 Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro Um beck de um metro onde é que eu encontro pra mim, é a marca Imperius Nutella 1, é a marca que veste o Gordudinho, falou meu Barça no Renão DRW, olha a coroa famosa na cena ai, quando o Dinho ta tocando olha o que a galera fala, quando o Dinho ta tocando olha o que a galera fala, ele é foda, 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 e tu fica ligeiro, já peguei a minha chave, e eu já to sem freio, 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 se tem baile no morrão, já sabe onde acertou, que o Pozy malvadão foi ele que convocou, com nós o Pente é certo, sem sentimento de amor, compromisso é Kame, a Gó que o LW com seguintinho da mídia, e ai meu parceiro mascote, e ai meu parceiro mascote, e ai eu vou comemorar meu aniversário numa fronteira, bora Cássio, onde o pai do camisa 10 e o camisa 10, não cai já que você duvidou, e ai eu vou comemorar meu aniversário numa fronteira, bora Cássio, E a culpa, de quem é? A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente, que faz lembrar de nó, só te peço não escuta esse áudio perto dela no evangelho, Fala ai! Estão cantando, né? Nessa relação eu sei que ninguém tá lando Só se suportando Baby, eu sou a TVT de hoje É com a sua foto No tempo que o nosso amor era o seu foco Não dá pra acreditar Amigo Tales e o Léo Malboro É a dupla que faz e acontece na região Dupla referência, né? Exatamente Quem gosta é o Bagal O Bagal falou, mano, quando eu vejo esses caras Deu mal valor, ele falou Eles são uma unanimidade Mas tudo que eu quero é Não tava entendendo o Bagal falando o nome de vocês pra mim Eu sou você Um pouquinho só de você O nosso amigo Sandro do ônibus Hoje eu quero ser Tá na fronteira esse ônibus, senhor É, 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 é Um pouquinho só de você O Patrão Udengo É, é, é O Rei do Bujaru É, 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 é Isso é Manu E do Telão Brasil É, 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 é Bota a Miúz e diz na cena aí, ó A marca do momento, Miúz e Multimarcas É, 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 é É a marca do momento na cena É, é, é E você encontra também A marca, confia no pai, na Miúz e Multimarcas Ó, que animal é O cara que comanda a Miúz e a confia no pai Vai pra cima, maninho Detonando, detonando, detonando Assim, assim, ó Vai virar na batida, na batida Vira, 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 assim, ó Bora, Brasil Tá confiando o pai É crocozinho Gordo e Dinho, pressão É bagulho doido Chama, chama suas amigas pra tomar banho de piscina Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima Entra no clima, entra no clima Joga a música em cima! Faz a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lha dentada, 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 dentada Dentada, as novinha passam mal Mr. Catra Faz a boquinha do animal Do Catalunya, do ao 好 Dá-lha dentada, 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 dentada Uma novinha passa mal O crocodilo tá muito louco, o crocodilo tá diferente Já novinha alisando a cabeça do troco e o troco Suave, todo sorridente E olha o gordo, olha o gordo Tinha um pressão, tinha um pressão Pra trás e mais no beat, pra trás e mais no beat É o neto em ação, traz o crocodilo Olha o crocodilo aí, olha, olha Olha o crocodilo, pode crer Gatinha, se tu tá passando agora Cuidado que o crocodilo vai te mostrar Joga pra cima, joga pra cima E dá de soquinho pro céu Bora, maninho, detonando, detonando Que o bagulho tá mil graus Olha o caqueado, caqueado, desguiado Caqueado, desguiado Bora, meu parceiro, Júnior, Badala Você, o Kawan, que tão no best Vai, vem comigo Vem dançando no passinho E vem comigo Vem dançando no passinho Lá vem, lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega Vai, vem, 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 vem CROCODILO TUDÃO CROCODILO BEIS Talvez você já saiba Que ainda gosto lembranças De alguns momentos nossos Que estão dentro de mim Eu só te liguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou FUNDAMELOZIN Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou Nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto Em mim bem velho A saudade que me falou Ainda tenho seu nome Em mim Também tenho Seu nome Em mim Escrito numa Tatuagem De amor Junto está Seu nome Amém Ainda tenho Seu nome Em mim De amor De amor De amor Se tu defesa em mim Principalmente quando vai dormir Você é bobo fingir que esqueceu Aquele amor Entre você Não diga não Você já superou Aquele louco amor Que sentia por mim Sei que tenho meu recado Desculpe de algum lugar Mas o que é que ele fez Quando você falou Que eu sei lá Lá vai Mas só por mim Não quis falar Pretendo ser outro rapaz Não vai chorar Seu bisni também Que te esqueci Ivan Macedo Que te esqueci Mas só por mim Não quis falar Pretendo ser outro rapaz Não vai chorar Seu bisni também Que te esqueci Que te esqueci Que te esqueci Roda! Parte! Joga pra cima Joga pra cima A torcida do Pai Sandu Lá de Soquinho Pro céu Torcida do Leão Vai! Amores Amores que matam Joga a luz Brasil Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Galera da segunda pop 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 Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vai pensando Que ainda sofro Por você Se alguém falou Que andei mostrando Seu retrato Isso é conversa Tua vida Que é essa Que me interessa Eu te seguro Não me lembro De você Segue a sua estrada Eu já te esqueci O nosso amigo Alice também O Bucura O nosso amigo Alice também O nosso amigo O Bucura O nosso amigo Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu É Crocodilo É Crocodilo O dia da mentira Eu brinquei E você caiu Na verdade Hoje é primeiro Te abri E o coração Foi meu coração Eu só Eu fico a te procurar Porque você se foi assim Tantos planos eu criei Pra mim e pra você Crocodilo E agora você vai assim Sem me dizer porquê Os irmãos Cor do Orquidinho Pressão Eu não poderia sofrer Tanto, tanto, tanto assim Por você eu fico a chorar E na nossa cama tão Amigo Choco da Top Mídia O titico gerente do Da Gazinha O Elton A primeira dama A você A Sidney O Guilherme Bora Lúcio DJ Ivan Macedo Ivan Macedo Banda AR15 Disparando Sucesso Jurei nunca te perdoar Ah Mas agora me deparo Que sentado a repensar Se liga nessa aqui Ah Lutei pra te esquecer E agora? Mas perdi a luta Pois meu coração não quer ser Quem sabe canta já E, ei, ei Agora Contigo eu fui feliz Mas você estragou tudo Com esse teu jeito Mas Amigo Pio sem freio Cauã Mas do teu amor Rouba a cena do Rodrigo do uísque Bora Luquinha E eu estou disposto A esquecer tudo Então promete Que é a última vez Que tu me doas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Crocodilo Que Olha o Duga cantando no ouvido dela Então promete Que tu me doas meu coração E diz que não vai acontecer outra vez não Não vai acontecer outra vez não Mas eu não sou Não vai acontecer outra vez não Que tu me doas meu coração O filho do passarinho aqui com a gente Vinícius Pássio Correu um instante Tudo o que vivemos foi real Sei que tudo aquilo foi real Você pode me dizer Sei que não é de coração Não vem te fugir, meu bem Pode crer Se você voltar Ele falou Júlio, Salinas, Carra do Júlio e das Angues Pousada das Angues, papai Essa paixão é um fogo Você que vai pra Salinas no veraneio, nas férias Agora tem uma opção de pousada É a pousada das Angues Sobre o comando da minha amiga Dona Joelma E do meu amigo Júlio das Angues Pousada das Angues está em pleno funcionamento De volta pra mim Você é lá do meu quarto lá, Tabaco É muita fronteira esse mês, Boninho Se liga aí, Júlio está chegando aí Não existe fronteira Pra me segurar Luz, Brasil De barreira Que eu não posso atravessar Não existe nada, somente Deus E a tropa do 40 veio na fronteira A gente se ama O Sandro O Dungo O Júnior, a Liz, a esporra do Dungo Eu respiro O mascote Em qualquer E o meu parceiro caça, a favela esporra Caraca, eu só falo Galera que vem de Belém Marcar a presença do setor do Riacho Doce Deixa eu pegar pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo Bagulho é doido Eu vou pra lua, pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Arthur Santiago, fortíssimo Mike Acabei de crer Aqui, ó Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Banda Amazonas Banda 007 Te liga na letra, vai Eu não quero ver você partir A vida é tão triste como Eduardo DJ Mascote, eu diga É um jeito de prender seu coração Minha vida é tão vazia Sem você, minha mãe DJ Mascote, o Carlos Cheiro aqui na minha cama E você dizendo Imagina quem me ama Só você conhece Cada parte Cada pedaço Do meu coração Foi com badalação Que eu me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bem DJ Rafael Josias e Darlan Eles tão Acheco apagado É É um búfalo do Marajó É um búfalo do Marajó Cando berrante Você vai entender Que o meu amor É só pra você Val É um búfalo do Marajó Underlayer do Salão Referência de São Domingo do Capim É Jó Cando berrante Você vai entender Que o meu amor É só pra você Ai, ai, ai Vai virar Vai virar mais uma sim Estou te esperando E você não vem Já é madrugada E eu sei que ninguém Já deixei recado Na caixa postal Sair pelas ruas A te procurar Te encontro nas coisas Que você deixou Encontro na cama Seu perfume que ficou Wellington do Curió Talvez eu errei De amar A Vânia de Concórdia Ver se você vai voltar Tá todo mundo aqui no Croco Obrigado Será que é melhor A gente dar um tempo Será que é melhor Eu tentar Te esquecer Preciso Preciso ouvir A sua decisão Preciso acalmar O meu coração E bate muito forte É por amor Ser Por amor Sou capaz De enlouquecer Por amor Te liga no som aí Por amor Vou tentar Quem sabe acontecer Por amor Por amor Por amor Obrigado pelo carinho E vamos pra cima Que é Gordidinho Na hora é assim ó E vira que vira que vira 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 Já Ei 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 Dali, dali, dinho Dali, 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 dinho Dali, 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 dali Já Onde ele tá que eu tô lá Crocodilo Faz minha tribo dançar Com seu comando tribal DJ Daniel é moral Fruto são o guerreiro da Patrôndengo da QDG Não, eu vou De Bujaru Guerreiro do cháu Guerreiro do cháu Eu vou Ei, ei, ei Guerreiro do cháu Bora, rei da farinha Ai, ai, ai Toca, toca, toca Na batida Na batida Na batida Amigo Donai 244 Alacorte aqui Curtindo o animal Obrigado Vira 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 na batida Já E as meninas de Santa Isabel Presente aqui Se liga no som Quero que você me diga Só mais uma vez O nosso amor valeu Tudo Não No olho do romance Com o ciúme Objeção Perdeu meu coração Eu imaginava que a gente se amava E era até o fim Mas você estragava todo canto que eu estava Não confiou em mim O seu ciúme foi maior que o nosso amor Foi sufocado Amado A meu sentido Eu quero mais Eu quero mais Você é feliz Tentei te esquecer Mas você está em mim Ai, ai, ai Guerra da Balada Biru Está lá de São Domingo Do Capim Obrigado pela moral Vamos curtir Vamos dançar Tudo que eu quero Te amar de novo Te sentir Ter você Festa até 6 da manhã Para a galera Uhul Você é rock De jutaído Volta logo e vem me ver Porque Te ver tão longe É pouco que tiver só um comboio Para Belém daqui a pouco Mas assim Te amar me faz tão bem Eu te quero só Vou gritar comigo Sinto por você E faço essa canção Pra você Meu bem querer Eu me lembro de tudo Que vivemos Todo aquele nosso grande amor Nossa história não pode acabar Volta logo Só pra quem está dividido Quem está dividido Vai cantar Estou dividido Desde que Você é doido Já voltou Já não sei mais Calma, Bagal É dor Difícil É des Calma, Jajá Tom, Margino overini Calma, DJ Paulinho Isso é breeding Calma, DJ Paulinho Calma, DJ Paulinho Torí Balginho tava deseguado hoje, né? Por onde eu vou, penso em você Aqui, não aguento mais Crocodilo, viver assim Crocodilo, a noite cai Crocodilo, não te encontrei Meu amor, não dá pra te esquecer Eu vou como o Zizou, o poderoso cobra Encontrar você com o DJ Juninho consagrado Eu vou como o Zizou Eu vou como o Zizou Com um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Crocodilo, o amor A brisa do mar Vinha nos envolver Aqui é Crocodilo, meu amor O sol aquecer Entreguei a você Rolando na areia como eu Eu sonhei Sempre te amarei Eu amo pra toda vida Você me faz feliz Nunca me senti assim Nunca me senti assim Meu coração Explodindo de paixão Por você Sempre te amarei Com um simples olhar Eu me apaixonei O amor aconteceu Dá nada de viajar no chão assim Vai! Passo noites em claro Com a solidão ao meu lado Vendo suas fotos Como aguentar Cai a noite Eu fico vendo estrelas Pensando em você Que não sei o que eu Eu entendo Não posso te amar Por isso Tenho que ocultar O que me faz chamar Como é que é? Como é que é? No meio da noite Eu te ligo pra saber como estás Ainda pensa em mim Não deixou de me amar Ninguém vai entender Se eu conto essa história Para alguém Por isso Sofro Assim, assim Já Já me arrisca Sei que não é certo Mas não quero te perder Meu dia É crocodilo Deixa ele aqui Vou correndo encontrar você Sei que é errado Viver o amor a três Se reacendi a chama Aqui no meu coração Saí sozinha Pelas ruas pra Pessoas melhores Não consigo dizer assim Canta aí vai Canta aí vai Canta bem alto Canta bem alto Pra ter seu amor Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aperta o desejo Sei que você sabe O tudão do Pará Agora é a hora Agora é a hora As batidas são envolventes Tchau 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 CROCODILHO CROCODILHO TUDÃO TUDÃO CROCODILHO O BICHO BOM TUDÃO CROCODILHO E aí, boa tarde, valeu, Mauro Vamos curtir, vamos dançar Cadê a torcida do Pai Sandu, tá aí? E a torcida do Remo Tem flamenguista aí? Tem? Tem corintiano aí? Tem? E aí, boa tarde, valeu, Mauro Good evening to everybody in the house Vamos, Mauro Crocodilo Agora a conta do Aniel Soldado Nelson Lá de Bujaru aqui Everybody in the house Everybody's going to the party Have a real good time E doida E doida Jogar a mão pra cima Bora, minha resenha para esse Achei filme aqui de vídeo lá que tu fiz do avião, olha Falou, liga o ar pra mim aí Era o vigilador que tava ligado, ele falou Resenha para mim Sempre inovando É muito conteúdo top, meu Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define Sinto o frio na barriga Tudo isso me lembra a cena Quem via pensava que ele tava no jatinho e viu esse desgraçado aí, meu Sinto o frio na barriga Vai pra cima Aniversário do Júnior Badalho do Cauã Aranha, Raimundinho O Levi Alejandro Jacarequara Tá todo mundo aqui, ó Isso, dançando, dançando, vai Abraço pro Reco O Sandro Meu amigo Zéuzinho Da Zé S Construção O Nelson da Barca Furada O moleque é bom, tá aqui, ó Olha o rei da farinha, tá na área, hein, maninho Um abraço pra você, rei da farinha Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.